Vamos lá, corrida 9 dessa vez Apenas um show Tá com mais de 8 mil É mais de 8 mil Seu canal tá sendo sustentado Pelo vídeo do apenas um show Vamos lá É carro personalizado, ainda bem Eu até fiquei preocupado Nossa, que da hora, tem um negócio pegando fogo aqui Nem precisava pular pela roupa Ah, olha, não, não, olha sério Olha só como os caras são Ah, o cara foi de Kuruma ali e me lascou Meu amigo, Matheus 4 e 20 Ih, eu caí em cima de alguém aqui Puts, velho, não acredito Eu tinha um buraco ali Já era, vou perder essa coisa Eu tô em quinto lugar Que número já tem um dessa lista? Número 9 Corrida 9 Meu Deus, não vai acabar nunca isso? Falta mais 6 corridas 6 não, 7 7 Caraca, vamos passar aqui pela terra Agora, vamos ver se esse carro é errar ali mesmo Caraca, por que o Leo Gamer fica convidando pra pari, pra sessão? Ah, sei lá, velho É, ele fica uns minutos assim Aí depois Ah, peraí cara, o texudão tá me chamando pra eu mostrar os bugs pra ele É, é sempre assim, ele chama e sai Igual meu amigo Rodrigo Anies, ele me chamou, chamou um monte de gente pra pari e depois saiu Ah, eu descobri o que faz esses barulho É uma corneta que tem Eu vi ela na ponte É tipo uma corneta que faz aquele barulho da sirene lá Caraca, uma curva aqui, quase um all right no chão Quem tá aí primeiro? Vai, Matheus420, esse troll tá aí primeiro Ele me lascou e ficou em primeiro lugar agora Hein, antes, antes nem me importava assim, tipo Meio que assim Ah, não, eu era assim, ó Ah não, não posso falar aquilo no vídeo, nem sei o que Mas agora assim, me xingam, podem falar a vontade que eu quiser É Eu entendi Cara, outro dia eu vi um vídeo Ah, era do Edu, né Olha só como o Edu é Ele falou assim Ah, é que não dá bola pros inscritos Que só dá bola pro dinheiro Quem falou isso? O Edu BRKS Edu Mas ele faz isso ou ele falou que alguém faz isso? Ele, não Ele faz isso e ele fala E ele fala que fica fingindo Isso foi no vídeo de corrida de GTA Alô Alô, com o Matheus fazendo graça aqui com o coroa rosa dele Nossa, que curva troll, velho Você vai ver essa hora que você chegar na segunda curva dessa daí Eu não sei porque o Excelência tem que mutar todo mundo nos vídeos É porque ele acha que alguém vai atrapalhar ele, sendo que o áudio nem sai Ninguém fala É Eu já tentei falar com o Bruno assim, mas nunca deu Caraca, eu passei em cima de dois buchos Eu não sei se meu carro foi mais rápido por causa disso Imagina o Bruno se corte em uma pare E aí tu tá vendo ali o perfil dele Aí mostra que ele tá numa pare É, igual acontece com o Raja Às vezes a Raja entrou em pare E você também pode entrar Nossa, raramente alguma coisa vai acontecer assim Ele só entra em pare privada Olha só O Bruno se corte Ah não, a pare é privada, não vai dar não É, só a privada Igual a minha, a minha é privada Ninguém consegue entrar Ele entra em 10 segundos na pare É O Raja não grava Se ele joga sozinho É, verdade Não tem graça se ele joga sozinho, velho É, por isso que eu não gosto de jogar com o Raja O Lipão O Lipão ele é o único Acho que ele é o único cara que consegue apresentar bem Ficando sozinho Sem ter ninguém na corrida É Uh Uuuu